Locokapita Música Meu amor amher, Ele chegou Pós-filação 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 Tá fudido a possível Aqui não tem três minutos Do segundo tempo Depois de fazer uma Corada Celestial em gol Pós-filação Tá pegando Pós-filação 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 Viu Maravilha? Tô aguardando de você Viu Maravilha? Viu Maravilha? Eu aguardando de você Viu Maravilha? Vai pra tudo pra gente ver Viu Maravilha? 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 Que fazer uma jornada Eu achei eu Carregou Deus, querido Só tão lindo, óleo e tudo Com dinheiro, humildade é gol Mas foi um bom de vacil, um dia e um dia Se não apareceu com a raça Você foi um bom de anjo Que a galera agradecida se ganava Foi um bom de anjo Que a galera agradecida se ganava Que o Maravilha Nós gostamos de você Que o Maravilha Vai mais um, vai mais um Que a gente vai em mim Que o Maravilha Nós gostamos, nós gostamos de você Que o Maravilha Vai mais um, vai mais um, vai mais um Que a gente vai em mim Que o Maravilha 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 Bravo, muito bom Muito obrigado Maravilha 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 Qual é o Maravilha Que o Maravilha Que o Maravilha Clique Maravilha